Amado Jesus, ao final deste dia, coloco minha vida em Tuas mãos amorosas. Peço a Tua proteção e orientação para a noite que se inicia. Envolva-me com Teu manto de amor e misericórdia, afastando qualquer mal e trazendo paz ao meu coração. Envia Teus anjos para guardar meu sono e velar por mim enquanto descanso. Que eles estejam ao meu redor, protegendo-me de qualquer perigo físico ou espiritual. Que a luz da Tua presença dissipe todas as trevas que possam tentar me afligir. Senhor, peço também perdão por qualquer erro que tenha cometido hoje e prometo buscar ser uma pessoa melhor amanhã. Abençoa minha família, meus amigos e todos aqueles que amo. Concede-lhe saúde, felicidade e paz. Agradeço por Tua constante bondade e amor por mim. Confio em Ti e entrego minha vida em Tuas mãos. Que a Tua paz reine em meu coração durante esta noite, e que eu desperte com gratidão e fé renovadas para um novo dia. Em nome de Jesus Cristo, meu Salvador. Amém. Que esta oração lhe traga conforto e proteção durante a noite. Boa noite.